Em 2023, programas sociais foram retomados e ampliados e milhões de brasileiros foram incluídos no orçamento. O Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda, completou 20 anos. Mais amplo e com valores extras para quem tem crianças e adolescentes. Assim, foi lançada a nova versão do maior programa de transferência de renda do mundo em 2023. Os 20 anos do Bolsa Família trouxeram histórias como a de Raquel, que recebeu benefício em uma época em que o marido ficou desempregado. Meu cartãozinho está aqui. Esse cartãozinho do Bolsa Família, ele é muito antigo. E sempre que eu via ele na minha carteira, eu falava, eu vou guardar de lembrança. E a gente não tem que ter vergonha de onde a gente veio. Um dia eu precisei mesmo do Bolsa Família, hoje eu não preciso mais. O que é passado para Raquel, hoje é realidade para Rosenilda. A cuidadora de idosos passou a receber o benefício em fevereiro de 2023. Os dois plantões que faz na semana como cuidadora não são suficientes para sustentar o apartamento de dois quartos, onde mora com mais cinco pessoas, entre filhos e netos. Como é a única que trabalha em casa, se não pudesse contar com esse apoio? Eu não sei dizer, porque eu acredito que não daria para mim pagar a precessão do apartamento, entendeu? E manter as contas em dia, e manter a alimentação, não daria. Com dois dias de trabalho na semana, não daria, com certeza. Mesmo com tanta dificuldade, Rose, como prefere ser chamada, mantém o otimismo e conta como se imagina daqui a algum tempo. Trabalhando fichado, recebendo meu salário, pagando minhas contas, independente do auxílio. Além do valor mínimo de R$ 600,00, entre as novidades do programa, quem tem filho de até 7 anos de idade recebe um adicional de R$ 150,00 por criança. Outros R$ 50,00 são pagos para gestantes e para responsáveis por crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. E para garantir que o Bolsa Família chegaria a quem realmente precisa, o governo começou uma busca ativa. O objetivo é dar a mão a quem precisa. E já são mais de 2 milhões de famílias que estavam fora, passando fome, como eu disse. Segundo um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, IPEA e Banco Mundial, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social este ano, entre mais de 21 milhões de famílias inscritas no programa, 3 milhões já deixaram a linha da pobreza. E isso significa que a renda média familiar por pessoa é maior que R$ 218,00. Segundo o governo, a renda permite que essas pessoas tenham condições de tomar café, almoçar e jantar todos os dias. Quando o assunto é pobreza, a meta para os próximos anos é bem maior. É tirar 33 milhões de brasileiros do mapa da fome. Mas não para por aí. Os planos do Brasil são mais ambiciosos, como, por exemplo, reduzir ano após ano as taxas de miséria e também reduzir a insegurança alimentar e nutricional. E tudo isso dentro do plano Brasil Sem Fome. Muito mais do que dar o acesso à alimentação, o governo retomou em 2023 ações que priorizam pequenos produtores rurais, garantem renda para quem planta e comida para quem tem fome. É o programa de aquisição de alimentos. Pelo menos 30% das compras públicas vêm da agricultura familiar para projetos de combate à fome. Francisco é produtor de orgânicos. Das 30 variedades que produz em uma cooperativa do Distrito Federal, 27 vão para o programa. Para ele, sem o PAA, a produção não estaria nesse ritmo. Seria bem mais difícil, porque como nós estamos num projeto de assentamento que ainda não foi regularizado, nós não temos acesso ao PRONAF, ao crédito convencional. As únicas formas de dar crédito para a nossa produção é a utilização das políticas públicas. E o PAA é um dos principais.